Pessoal, vamos falar sobre uma coisa meio apavorante que está sendo registrada na Europa. Ainda não se tem muitas informações, mas parece que está vendo vários casos lá de mulheres sendo espetadas com agulhas em festas, hein? Vamos entender o que é isso? É meio apavorante esse troço mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por Neo, Ancapitalist e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a notícia é que a polícia espanhola está investigando dezenas de casos de mulheres picadas em discotecas, bares, enfim, embaladas lá na Espanha, né? E como é que é o caso? Algumas vezes a mulher percebe na hora, ela sente na hora que ela é espetada e daí reclama e percebe o ferimento. Algumas outras vezes ela nem sente, mas quando chega no banheiro ou chega em casa, ela percebe que está com um furo em algum lugar do corpo, na perna, no braço. E já foram várias delas ao hospital para ver se tinha resto de alguma droga ali, coisa e tal. Mas apenas um caso referente a uma menor de 13 anos de idade, as análises detectaram alguma quantidade de êxtase líquido, né? Então, é uma coisa preocupante nisso daqui, né? Algum tempo atrás a gente falou sobre um caso de mulheres que estavam dizendo ser asfixiadas dentro do Uber, que eu falei que era um caso que era meio difícil de acreditar, porque assim, podia ser um monte de outras coisas e não realmente uma tentativa de asfixia, até porque uma tentativa de asfixia com um gás num carro, que você está no próprio carro, é uma coisa meio complicada de fazer, né? Mas, neste caso aqui, não é a mesma situação porque você tem evidência, você tem realmente o buraco da agulha indicando que a pessoa foi de fato atingida, né? Eu não preciso dizer para vocês que, evidentemente, que ferir mesmo com uma agulha, mesmo que a pessoa não tenha nem sentido o ferimento, isso é uma agressão à propriedade privada, evidentemente, né? Quando você toma uma agulhada no médico ou coisa assim, você está consentindo com aquele ato. Num lugar público em que as pessoas são espetadas contra a vontade ou sem consentir, isso é, evidentemente, do ponto de vista da ética libertária, não tem o que falar. Mas o grande drama aqui é entender exatamente o que está acontecendo, né? Porque, como está falando aqui, na maior parte dos casos não se detecta a substância, isso não quer dizer que não tenha substância, existem uma série de substâncias que são muito difíceis de detectar, e pelo menos em um caso, como eu falei, foi detectado êxtase. Se for o caso do êxtase, é possível entender o que está acontecendo. O êxtase, vocês sabem, é uma droga... Agora, êxtase se injeta? Gente, eu não entendo nada desse troço, tá? Nunca tomei, não sei como é que funciona. Eu achava que era um comprimido, mas, pelo visto, pode ser também injetado. Agora, o que eu sei da história é que o êxtase deixa você não apenas maluco, mas também com vontade de abraçar e beijar os outros e coisa e tal, enfim, aumenta sua libido, digamos assim. Aí, seria uma explicação para esse tipo de coisa, é lógico, não justifica de forma alguma, evidentemente, como eu falei, é uma invasão de propriedade privada, é algo antiético do ponto de vista da ética libertária, mas explicaria por que as pessoas estão fazendo isso, né? Qual que é o objetivo de quem quer que seja que está fazendo isso daí? Pode ser alguém que está querendo pegar a menina e está fazendo esse tipo de coisa. É um absurdo isso, mas dá essa explicação. Agora, nos outros casos, elas dizem apenas que ficaram nervosas, tontas, ou seja, realmente, algumas vomitaram, fala mais aqui embaixo que algumas vomitaram, mas isso daí é, de fato, sintoma de droga, ou seja, pode ser exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, é uma situação complicada isso, principalmente se você pensar como é que você faz a proteção desse pessoal, como é que você evita que isso aconteça. O fenômeno não é novo, já aconteceu na Bélgica, na França, no Reino Unido, ninguém sabe exatamente o que eles estão fazendo, como é que funciona a coisa, mas, aparentemente, é isso. A pessoa está numa balada, um lugar cheio, meio escuro, não dá pra ver direito as coisas, alguém chega perto de você e injeta uma substância. E, bom, se for êxtase, é realmente uma coisa terrível, mas pode ser muito pior, né? Existe gente com receio de ser, a seringa ter resíduos de doenças e coisa e tal, né? Inclusive, já teve casos desse no Brasil também. Aqui tem o caso, em 2020, no carnaval de 2020, de mulheres que foram picadas no meio da multidão em Recife, lá no Galo da Meia-Noite, que é um grande grupo que tem de carnaval lá em Recife. E também houve informação de que algumas mulheres teriam sido atacadas dessa forma no carnaval. Não seria estranho que isso existisse em outros lugares aqui do Brasil também. E as mulheres aqui no Brasil, elas chegaram no hospital e receberam aquele coquetel. Tem um medicamento que eles dão para tentar evitar contaminação por AIDS ou por alguma outra infecção desse tipo. Receberam esse coquetel e não tem mais informações sobre o que seria. O que está acontecendo aqui também, lá na Espanha, também não está dizendo exatamente o que aconteceu. Elas não foram alvos de roubo, não foram alvos de nenhum tipo de agressão. Agora, dá para entender que é porque esses casos foram os casos em que não funcionou, né? A pessoa não ficou doidona o suficiente para o golpe funcionar. Pode ser que em algumas tenham acontecido isso e acabaram nem fazendo queixa e coisa e tal, porque não perceberam que a coisa funcionou. Ficaram doidonas ali na festa. Enfim, é uma coisa realmente terrível esse tipo de ataque, esse tipo de agressão que você tem em lugares desse tipo, né? E vem aquela questão, como é que você evita esse tipo de coisa? Porque, no final das contas, uma agulha é um negócio muito pequeno para você conseguir detectar, né? Vamos supor, você faz, a maior parte dessas casas de show já faz revista na entrada para evitar que as pessoas entrem com faca ou arma ou coisa do gênero, né? Mas uma agulha é muito pequeno. Enfim, é um grande problema isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.